Você está intimada a participar do trote. Tá bom, então eu vou participar. Tá difícil, Shane? Vai, você consegue! Você consegue! Segundo a Emanuele, essa aqui é a jeca da turma. Brincadeira. Brincadeira. Se sua mãe vê isso, eu não estou fazendo bullying com a sua filha. Ai, eu também vou fazer juquinha. Ai, meu Deus. Como você tá? Gente, mas tem atividade. Será que a coisa não vai? Ah, não. A gente lava pra cá. Susto! Fimando minhas espinhas de pedra. 2 vezes 2. 4! Nossa, que enchei demais. 2 vezes 2. Harry Potter. Vamos atrás! Vamos lá. Oh, meu Deus! O que é isso? Esse aqui é meu amigo O Sassi Perere O Sassi Perere O Sassi Perere O Sassi Perere Eu tava fazendo tarefa de casa, porque a professora falou assim, olha, você faz o que você quiser, mas eu falei assim, eu vou fazer, porque eu sei, e ninguém sabe na minha sala, porque eu sei mais de todo mundo, eu não sou a beca não, eu sou a docinha. Todo mundo tá falando que eu sou a Zeca, mas na hora da prova, eu tiro o nosso pra todo mundo do Mallorca. Eu vou, eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Quer que eu te grava? Não. Não é muito perto, porque a minha cara, minha cara parece mais escuro. Um, dois, três. Onde pega? De pé? Ou deitado? De seis. Pula-feira. Eu quero tirar a foto. Oi, eu sou a Mariana e eu gosto de comer escondido das pessoas e às vezes eu falo sozinha no meu quarto porque eu gosto de escutar a minha voz. Obrigado.